Será que você sabe o nome dos materiais escolares em inglês? Teste seus conhecimentos neste quiz. Cardboard Chalk Clip Colored Pencil Compass Crayon Dictionary Eraser Eraser Folder Glu Highlighter Mechanical Pencil Notebook Paper Pen Pencil Pencil Case Ruler Scissor Sharpen Sharpener Sharpener Clip Crayon Tar José Russ Legenda por Sônia Ruberti